É a vontade humana a maior realizadora dos males que assolam a humanidade? Ou será que nós também somos influenciáveis, impelidos a fazer essas coisas por forças externas? É esse e outros assuntos que vamos discutir hoje no Leituras Distópicas. Gente, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo faz parte da playlist de Leituras Distópicas, que eu solto uma vez por mês aqui, comparando uma literatura clássica da área da distopia com alguma outra literatura clássica da área da filosofia. Hoje nós vamos conversar sobre Laranja Mecânica e também sobre O Livre Arbítrio de Santo Agostinho. Primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês, porque eu prometi de postar esse vídeo no começo de cada mês, mas eu confesso pra vocês que foi um pouco tumultuado os últimos dias pra compor esse roteiro. Primeiro porque o livro tem uma gama de dificuldades que eu não estava preparado, que é o vocabulário. Inclusive quando aparecerem as citações aqui, você vai perceber que as palavras, elas são muito diferentes e vão precisar inclusive de um glossário pra você entender o contexto e o significado daquela citação ou frase. Segundo, que eu meio que passeei por várias teorias enquanto lia o livro, a ponto de não saber qual escolher. Inicialmente eu pensei em falar sobre, ah, Hobbes ou Rousseau, sobre a questão da essência humana, se ele é bom, se ele é mal. Depois eu passei pra pensar, será que dá pra discutir aqui a ideia de banalidade do mal em Hannah Arendt. Depois eu comecei a ler várias coisas sobre o Agamben pra falar de violência e estado de exceção, mas olha onde eu caí. Eu caí inicialmente na questão mais primordial, aquela que eu considero que o livro se baseia pra construir a trama, inclusive as discussões morais que partem ali daquela trama e daquele roteiro. Aqui então nós vamos discutir a questão do livre-arbítrio. Será que o ser humano faz mal porque ele necessariamente decide fazer esse mal? Será que o ser humano, ele é inclinado a fazer o mal? E muito mais, será que dá pra mudar a essência humana pra que ele não faça mais mal e só seja inclinado para o bem? Vamos lá conversar sobre isso então. Mas que título gloop! Onde já se ouviu falar numa laranja mecânica? Então, eu li uma Malenque Alto fazendo um tipo de golós alto de pastor. A tentativa de impor ao homem uma criatura evoluída e capaz de atitudes doces, que escorra suculento pelos lábios barbados de Deus no fim, afirmo que a tentativa de impor leis e condições que são apropriadas a uma criatura mecânica, contra isso eu levanto minha caneta e espada. O livro de Anthony Burgues conta a história de Alex e seus três comparsas, todos eles jovens e adolescentes, numa empreitada de exercer a liberdade na sociedade de maneira ampla, de maneira muito aberta. Eles fazem ali naquela sociedade distópica, construída pelo autor, o que eles bem entendem. E principalmente, eles fazem atos de violência gratuita com as pessoas, isso todos os dias, eles saem de casa pra isso, só que não há uma explicação clara do porquê eles fazem isso. A vida deles seguem assim, tentando burlar a lei, a polícia, inclusive pra não serem pegos, mas eles têm uma vida, entre aspas, durante o dia normal. Isso inclusive aparece no protagonista, quando ele vive numa casa tranquila, em que os pais o acolhem bem, mas ele mostra uma outra personalidade, ou pelo menos uma outra ação, fora de casa, quando estupra, violenta e mata pessoas. A ponto de acontecer uma reviravolta na história, e esse Alex, esse protagonista, ele é preso, e os companheiros dele se sapam dessa acusação, porque também não são pegos em flagrante. Nesse momento em que ele é preso, o Estado, que naquele momento é totalitário, e ao mesmo tempo autoritário, faz com que ele passe por um processo de cura. Esse processo é científico, e faz com que, inclusive, ele não realize mais essas ações violentas, a ponto dele ser devolvido para a sociedade, só que ao perder essa capacidade de ser violento, ele perde também parte da sua personalidade, e se não, podemos dizer também, a sua individualidade, a sua humanidade. Aqui a pergunta então fica, será que a intervenção do Estado é suficiente para tornar as pessoas boas, ou precisa existir no sujeito uma vontade de se tornar alguém melhor, ou de praticar a bondade e a virtude? Questões éticas muito difíceis estão envolvidas, ele prosseguiu. Você deverá ser transformado em um bom garoto. O problema inicial que ambos autores parecem partir para construir as suas obras é o mesmo, o problema do mal. No Laranja Mecânica, o autor apresenta para a gente um protagonista extremamente violento, que esfrega na nossa cara esses atos de violência de maneira muito crua, a ponto de a gente não poder admitir o oposto. Existe mal no mundo. A violência está aí, ao nosso redor, em maior ou menor número, em maior ou menor grau, mas ela existe, e hora ou outra, inclusive, ela pode nos alcançar. E muitas vezes essa violência, videotragédias e coisas que acontecem ao nosso redor, elas não têm uma explicação muito clara do porquê acontecem. Já o Santo Agostinho também parte disso no começo da obra dele. Ele parte justamente da ideia de mal. Será que existe o mal no mundo? O mal é ontológico? O mal é uma aparência, algo que pertence à qualidade dos seres humanos? Ou é algo que vem de Deus? Esse é um problema que toca os dois. E aqui, então, nós podemos entender que a maldade, ela existe. Mas como Agostinho diz, já na sua argumentação, a maldade existe mais como uma sensação, como uma experimentação, como uma afetação humana, e não como um ser em si mesmo. Ele vai defender, inclusive, que o que existe são bens, porque o autor de todas as coisas, segundo Agostinho, é Deus. E Deus, por ser completamente bom, não pode criar o mal sem perder a sua essência. E nesse caso aqui, então, o mal só existe como uma espécie de experimentação da realização de um bem menor. Não dá para negar, inclusive, que o Alex faz bem. Mas que bem é esse? Um bem a ele mesmo. Um bem individual. Um bem que aplaca somente a sua ansiedade, o seu desejo. Ele está ali realizando uma vontade individual. Nesse caso, a vontade individual, sem pensar no coletivo, ou inclusive, sendo agostiniano, na vontade de Deus, ela é interpretada como mal. Porque é um bem menor em relação a todo o bem que é representado pela figura de Deus. No livro, inclusive, quando o diretor vai visitar o Alex em casa, vai dizer que ele não tem motivo algum para se comportar como ele se comporta. Porque ele tem uma casa, uma família, tem os pais bons que cuidam dele. Quer dizer, a gente entende, então, que o mal vem do indivíduo Alex. Não das condições a que ele foi exposto, ou da formação dele, ou até mesmo de uma espécie de imposição familiar ou social. E mais, maldade vem de dentro, do eu, de mim ou de você totalmente, ou de Nox. E esse eu é criado pelo velho Bog, ou Deus, e é seu grande orgulho, Irradóstia. É justamente nesse momento, então, que o Anthony Burgos vai apresentar para a gente a ideia de que é porque o Alex tem o livre-arbítrio. É porque ele quer agir daquela maneira que ele faz aquelas coisas. Mesmo que essa ação seja completamente irracional. Não há uma explicação racional para os atos dele. Ele não tem uma rota, ele não tem uma ordem de violência, ele se expressa violentamente para quem aparecer na frente dele. Ele não tem um plano de vingança. Tudo isso mostra que é a vontade puramente simples que o aproxima, inclusive, de um animal que faz com que ele seja violento. É nesse ponto que eu volto a falar aqui do Agostinho. Porque o Agostinho vai dizer que a nossa realização de escolher bens menores vem primeiro do fato da gente não obedecer o maior dos bens que Deus nos deu, que é a racionalidade. A razão faz com que a gente ponha em questão os nossos atos. E, de fato, tenha consciência de que eles não são atos isolados. Eles têm consequência. E isso gera em nós, inclusive, a noção de responsabilidade. Já lá no livro, não. O Alex, ele age como um animal irracional, realizando seus desejos pura e simplesmente. Então, o que vem a ser o mal aqui? Vem a ser o uso do livre-arbítrio, só que para a realização de bens carnais, de desejos individuais. Ao mesmo tempo, o outro problema que nós nos tínhamos proposto após a primeira questão. O que é proceder mal? Parece-me já termos resolvido com clareza saber de onde vem praticarmos o mal. Se não me engano, tal como a nossa argumentação mostrou, o mal moral tem sua origem no livre-arbítrio de nossa vontade. No Laranja Mecânica, a gente percebe que quando o Alex, ele passa por esse processo de cura, o processo científico de cura, ele muda de comportamento, mas não muda de interioridade. Quando ele sai de lá, ele continua ainda com a vontade de agir mal, ou de realizar o mal, nesse caso. Ele manifesta vontade de ser violento ainda, mas ele não dá conta. É aqui então que a gente faz uma divisão entre uma liberdade de escolher e uma liberdade de agir. A liberdade de escolher é dificilmente tirada de nós, porque ela é ontológica, ela está em nós. Nós nascemos com a capacidade de escolher isto ou aquilo. Já a capacidade de agir, ela pode ser tirada de nós. No momento de escravidão, no momento de limitação de suas ações a partir da lei, do Estado e até mesmo da retirada de direitos. Quer dizer, essa liberdade de agir, ela pode ser cerceada de fora para dentro ou até mesmo de dentro para fora, quando a gente decide não agir de certa forma. Mas, o que não pode ser tirado de nós é essa liberdade interior, ali no lugar mais íntimo de nós, que o Agostinho, inclusive, diz que é o lugar de encontro com esse mestre interior que há dentro de nós, que é a própria voz de Deus. E na obediência dos seus aconselhamentos, que nós vamos chegar então a realizar o bem. Na verdade, seria a escolha da vontade de Deus, que é o bem maior. Se é verdade que o homem em si seja certo o bem e que não poderia agir bem a não ser querendo, seria preciso que gozasse de vontade livre, sem a qual não poderia proceder dessa maneira. Com efeito, não é pelo fato de uma pessoa poder se servir da vontade também para pecar que é preciso supor que Deus Nola tenha concedido nessa intenção. Uma das maiores sacadas do livro e também, assim, se a gente for interpretar do próprio Agostinho, é que a ideia de mal não está ligada somente ao mal físico, à violência. No livro, então, aparece esse mal como uma espécie de violência física. Mas tanto o autor do Laranja Mecânica quanto o Agostinho vão discutir que a realização aparente do mal não está somente no âmbito físico. Ou seja, a violência não está somente em bater, estuprar, matar, mas também em mexer, em violentar algo mais íntimo do ser humano, aquilo que ele é, aquilo que ele se entende enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Portanto, o Estado também violenta o Alex quando tira dele a capacidade de agir, a capacidade de escolher as suas próprias ações e ao mesmo tempo também a capacidade de, por causa disso, ser quem ele é, porque são as nossas atitudes que formam o nosso caráter, não somente as nossas escolhas, porque eu tenho certeza, você que está ainda assistindo, certamente já teve vontade de matar, de bater, de estrangular alguém num momento de raiva, mas o que faz você ser menos mal do que outras pessoas é que você não fez isso, você elaborou essa sua vontade na sua liberdade de ação, você poderia ter feito, mas você não fez. Então é no momento da escolha moral é que a personalidade, a individualidade e, portanto, o caráter ético é realizado. Nossa cobaia é, como vocês estão vendo, impelida para o bem, paradoxalmente, por ser impelida na direção do mal. A intenção de agir de modo violento é acompanhada por fortes sensações de mal-estar físico. Para contrabalancear isso, a cobaia precisa mudar para uma atitude diametralmente oposta. É justamente aqui, então, que concordam o autor do livro e o filósofo, porque eles falam que o uso da liberdade é que vai construir em nós uma responsabilidade moral. Ou seja, não dá para dizer, então, que alguém é bom ou ruim por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele aparenta ou por aquilo que ele demonstra para a sociedade, mas muito mais, é preciso determinar o que ele tem de vontade, qual é a sua formação interior e como ele administra racionalmente ou não racionalmente essas vontades interiores. Julgas que a paixão seja mais poderosa do que a mente, a qual sabemos que por lei eterna foi lhe dado o domínio sobre todas as paixões? Quanto a mim, não creio que de modo algum, pois, caso fosse, seria a negação daquela ordem muito perfeita de que o mais forte mande no menos forte. Por isso, é necessário a meu entender que a mente seja mais poderosa do que a paixão e pelo fato mesmo será totalmente justo e correto que a mente a domine. Bom, é nessa parte então que a gente chega aqui à discussão que eu acho a mais interessante que o livro propõe. O Estado democrático pode podar as liberdades ou isso acontece somente em Estados autocráticos, em Estados mais ditatoriais? em que as liberdades não só de agir, mas também algumas liberdades de escolhas são podadas. Ou seja, será que nós não estamos caminhando para um Estado em que as nossas liberdades de ação estão ficando cada vez menores a ponto de a gente não poder mais se expressar? Porque quando a gente se expressa na liberdade de agir, a gente também se expressa enquanto sujeito. Será que o que nós temos visto na sociedade hoje, com tanta necessidade de curar o outro, cura gay, com a necessidade de determinar a ação do outro, o sistema prisional, com a necessidade de dizer o que moralmente o outro pode vestir, falar, usar? Será que todas essas limitações também não limitam a nossa capacidade de ser, a nossa capacidade de nos informarmos ao mundo quanto pessoas, enquanto sujeitos? Será que nós não podemos construir uma sociedade, uma política, um meio em que nós possamos equilibrar tanto a manifestação das individualidades com o respeito ao outro, com o bem comum e também com a expansão do conceito de liberdade, democracia e também de paz. Você pecou, suponho, mas seu castigo foi além de qualquer proporção. Eles transformaram você em alguma coisa que não um ser humano. Você não tem mais o poder de decisão. Você está comprometido com atos socialmente aceitáveis, uma maquininha capaz de fazer somente o bem. Ufa! Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, do conteúdo, dessa loucura de unir essas duas obras aqui dessa maneira. Se você tem outras ideias filosóficas, se você leu uma das duas obras de uma maneira diferente da minha, pode colocar aqui embaixo suas impressões, seus comentários. Vamos conversar. Além disso, se você se interessou para uma dessas obras que eu comentei aqui hoje, seja o Laranja Mecânica, seja o Livre-Arbítrio do Santo Agostinho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para você comprar. Se você comprar pelo meu link, você ajuda muito no crescimento e na manutenção desse canal. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!